E agora nós vamos para a previsão do tempo. Como será que fica esse tempo? Porque ontem estava praticamente frio, não vou dizer frio, mas estava uma temperatura mais amena. Hoje o solzão já veio de rachar. Como será que fica o final de semana? Quem tem a resposta para você é minha queridíssima Kelly Martins. Roda a vinheta! Olá, Rude. Bom dia para você, bom dia a todo. Olha, bom dia a todos. Olha só, céu com poucas nuvens e tempo firme com sol nesta sexta-feira aqui em Três Lagoas. Hoje a temperatura mínima foi de 22 graus e a máxima prevista pode chegar a 36 graus com uma sensação térmica de 37. Essas condições na temperatura, Rude, devem se manter então ao longo do final de semana por toda a região leste do estado. E não há previsão de chuva, mas o que nós temos é uma previsão de muito calor aqui para Três Lagoas. Vamos saber então como que fica este final de semana. Olha só, tempo de muito calor. Três Lagoas, 22 graus de mínima com uma máxima de 36. Paranaíba, 22 também de mínima com uma máxima de 35 graus. Aparecido Taboado, 33 de máxima. Município de Inocência, 35 graus a temperatura máxima prevista por lá. E água clara batendo recorde aqui na região leste de Mato Grosso do Sul com 38 graus. Então, final de semana sem chuva pelo menos é a previsão. Com muito calor, muito mormaço e importante você aí se hidratar com bastante líquido e também o protetor solar. Porque nós nem chegamos no verão e as altas temperaturas já estão sendo registradas aqui em Três Lagoas. Agora vamos lá para o lado de fora verificar como é que está esse solzão aqui em nossa cidade. Você que nos acompanha então por imagens, vê aí a rua Paranaíba, no coração de Três Lagoas, na área central. Céu realmente sem nuvens praticamente, o sol bem forte e 31 graus aqui em nossa cidade, podendo então chegar a 36 com uma sensação de 37. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.